Bem-vindos ao Alumnimundes. Na série Memórias do Porto Finalistas Online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Hoje temos connosco a Sara Leites, alúmina da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. A nutrição esteve sempre presente na sua vida, ao não tivesse escolhido a culinária como atividade extracurricular no ensino básico. Olá Sara, bem-vinda ao Alumnimundes. Muito obrigada, estou muito contente por estar aqui. Obrigada. A nutrição esteve sempre presente na tua vida. Aliás, há um episódio na escola que recordas com grande entusiasmo. Podemos começar por aí, por esse episódio? Sim, claro. Foi no ensino básico, no oitavo, nono ano talvez. E tinha uma professora de ciências que gostava muito de... Tinha ideias criativas para fazer aumentar o nosso interesse pelas ciências. E um dos episódios foi ela comparar o magma. Estávamos a estudar os vulcões, as rochas e comparar o magma, a espessura, ao espessante que se usa no leite de creme. O amido de milho, como todos sabemos. Então tivemos direito a fazer as experiências, juntar mais ou menos e a provar no final. Claro que está. Estavam todos deliciosos. E tu então juntaste aí o teu principal interesse, não é? Sim, começou desde cedo. Lá está, quando escolhi a atividade extracurricular da culinária. Não foi só essa. Também andei no couro, mas acho que é melhor não falarmos sobre isso. Mas como é que isto depois se ligou à Faculdade de Ciências? Porque uma coisa... De Ciências da Nutrição, não é? Porque uma coisa é tu gostares de culinária e de comida e de comer. E depois outra coisa é estudar a alimentação e a nutrição e os componentes. Como é que isso depois surgiu na tua vida? Foi um bocadinho por aí já? Sim, foi um bocadinho por aí. Continuou com essa professora. Porque uma outra área que eu gostava muito, que ela dava das Ciências, era a Genética. E eu estava muito convencida de que ia para a Genética. A alimentação era mais abrangente. Eu queria uma coisa mais específica. E depois, quando cheguei ao Ensino Secundário, numa das mostras que as universidades vão à escola, a Paulo Strand falou, por acaso, da relação entre a Genética e a Nutrição. E a partir daí ficou esse o meu foco. Ficaste convencida. Fiquei convencida. E mesmo depois, durante a faculdade, sempre que pediam para fazer um trabalho em que o tema era livre, ou mais ou menos livre, escolhia sempre a sua ligação, a ligação entre a Genética e a Nutrição. E quando decidiste ir para a faculdade, o que é que tu querias fazer? Que carreira é que querias seguir quando entraste na faculdade? Eu acho que quando entrei na faculdade só pensava que existia a Nutrição Clínica. E depois é que consegui ver que realmente não era assim. E agora penso que tenho que experimentar um bocadinho de cada para conseguir perceber exatamente aquilo que quero. Porque eu gosto de todas as áreas. Aquela que tenho menos experiência é a Nutrição no Desporto. Mas gosto de todas e quero experimentar um bocadinho de tudo para conseguir perceber exatamente qual é o meu caminho. E em quem é que eu sou realmente boa. Porque por mim podia fazer tudo. Sim. Antes de falarmos um bocadinho do teu trabalho, daquilo que tu fazes atualmente, vamos falar um bocadinho daquilo que te trouxe cá, não é? Como é que foi terminar o curso em pandemia? Foi diferente. Não posso dizer que tenha sido mau. Acho que a Universidade, de uma forma geral, adaptou-se muito bem a esta pandemia. E tentam apoiar os estudantes da melhor forma. Mas foi estranho não ter os festejos finais. Senti que não acabou totalmente. Que não passei... Não houve uma transição para a outra fase. Parece que ainda não terminou esta fase da vida profissional. Portanto, foi um bocadinho diferente. Mas, de um modo geral, foi bom. Tu falaste isso agora e é verdade. Ficou a queima por fazer. A última, não é? Ficou o cortejo pelo qual tu tanto ansiavas. O último cortejo. E ficaram todas as celebrações, no fundo, não é? Todas estas celebrações mais públicas. Sim. Sentir finalista. Sim. Conseguiste celebrar de alguma forma com a tua família, com os teus amigos. Tentar fazer uma coisa mais pequena, mas que representasse isso. Sim, consegui. No dia das provas, da defesa da tese, foi online, foi em casa. Eu acho que se dissesse à Sara do primeiro ano que eu ia acabar a faculdade em casa de chinelos, ela não ia acreditar. Mas consegui, consegui no final, marcamos um jantar com as amigas mais próximas, tivemos o cuidado de estar antes e depois. Felizmente, ninguém ficou com Covid nessa altura e conseguimos festejar. Foi uma altura em que já estava mais normalizado, os casos também já estavam menores. Portanto, conseguimos festejar dentro dos possíveis. Mas ficou sempre aquele... Ficou, ficou. Até porque eu queria muito participar no cortejo como finalista. Aliás, eu não participei de todo. Sim, sim. Nos últimos anos, não consegui ir. Não sabias tu que o teu terceiro ano ia ser o último cortejo, não é? Exato. O último, no terceiro já não tive. Ah, pois já não tiveste no terceiro. Já não tive. Então, o segundo ano. O segundo ano. Acabaste de ter só dois cortejos. Sim, e eu queria muito participar como finalista e não consegui, mas quem sabe, este ano não possa ir na mesma, apoiar os meus colegas que estão agora... Só para sentir-vos a experiência. Exatamente. E faz-te conta que é a tua, não é? Sim. Já tenho a cartola e a bengala. Sim, sim. E já podes ir. Vou infiltrada. Oh, Sara, tu sentes que a tua formação, a tua educação foi comprometida com o país da universidade? Sentes que ficou a faltar alguma coisa? Já falaste que realmente a adaptação foi boa, não é? Que conseguiu, que toda a gente se conseguiu adaptar. Mas sentes que ficou a faltar alguma coisa ou que foi comprometida de alguma forma? Eu acho que a nível de educação, não. Porque uma coisa que eu notei foi que os professores tiveram o cuidado de explicar ainda melhor os conteúdos, de tirar dúvidas, porque sabiam que depois ia ser mais complicado, não estávamos presencialmente, então nas aulas online tentavam explicar de forma mais clara, tiveram esse cuidado. Mas claro que havia dificuldades técnicas, nem as aulas nem sempre conseguiam ter a duração que se desejava e que era prevista. Nesse sentido houve algum comprometimento, mas a nível de educação e de formação eu acho que nos adaptámos muito bem e que conseguimos atingir os objetivos. Ótimo. Até deu para conhecer melhor os professores, estando em casa eles abriam-se mais, contavam algumas histórias mais pessoais, portanto sentia-me-nos todos no mesmo barco. Foi muito bom nesse sentido. Ótimo. Agora vamos passar um bocadinho para a tua carreira profissional. Foi complicado arranjares emprego e teres uma integração no teu local de trabalho, porque já estás a trabalhar, não é? Estou a fazer estágio profissional. Ok. Foi complicado, foi complicado, não foi arranjar o estágio, o estágio eu acho que é complicado sempre. Foi complicado porque demorou mais a aceitação. Como estavam em teletrabalho, todo o processo foi mais complicado, a entrevista demorou mais tempo, isso foi complicado, mas a empresa foi muito acolhedora. Aliás, eu tive um período de adaptação de um mês em que tive formação, eu estive nas lojas, apesar de não ser, eu estou na Iversal e apesar de não ser exatamente o meu trabalho de estar nas lojas fisicamente, é mais no escritório, tive essa adaptação para conhecer realmente a realidade das lojas e de toda a envolvente da empresa. Então acabaste por fazer um bocadinho esta integração de forma presencial. Sim, sim, o estágio está a ser na íntegra presencial, a não ser que haja um... Quando começaste não estavam em teletrabalho? Não, já não estavam, eu comecei em Fevereiro, apesar da entrevista ter sido em Outubro, lá está, foi este atraso de uns meses que eu senti desamparada, mas o estágio está a decorrer totalmente presencial. Então já não tiveste que lidar com essa coisa de conhecer os colegas através do ecrã e de estar em teletrabalho e não conhecer ninguém. Ainda acontece, porque nós temos lojas na Madeira e nos Açores e ainda acontecem as reuniões de forma virtual, portanto ainda não conheço cara a cara algumas pessoas, mas as pessoas com quem eu lido mais diariamente... Estás já mais no modo presencial, não é? Sim, sim. Ok, não sentiste isso. Achas que o ensino à distância ou o teletrabalho será uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro do mundo empresarial e desenvolvermos até novas competências? Sim, sim, eu acho que estas ferramentas do ensino à distância e do teletrabalho veio combatar algumas falhas que já existiam. Eu vou, dando o exemplo, estive a estagiar o estágio curricular num centro de saúde, aliás em dois, posso fazer publicidade, foi no Centro de Saúde de Barão de Corvo e de Soares Reis e... Tiveste perto de minha casa. Então se calhar até nos vimos lá e existia muita dificuldade nos utentes em ir às consultas, não só com a pandemia, mas com a vida do trabalho, os filhos e o facto de haver, por exemplo, as teleconsultas veio com matar essa falha, muito menos faltas às consultas, também para tirar dúvidas estávamos mais disponíveis porque havia o e-mail, havia o telefone, eu acho que veio... E as pessoas estando em casa também havia outra disponibilidade, não é? Sim, sim. E nesses estágios, estiveste em modo presencial ou estiveste em online? Estive presencial. Ok, ias para o Centro de Saúde na mesma, mas fazias as consultas? Exatamente. Ok, e achas que se perdeu, assim, em algum contacto com o utente? Eu acho que há algumas coisas que, por exemplo, a parte das medições antropométricas ficavam comprometidas, tínhamos que acreditar no que o utente dizia, mas por outro lado... Ele podia tirar uns centímetrezitos, não é? Exatamente. Mas por outro lado ele também estava mais à vontade, por não nos estar a ver, eu acho que acabavam por contar um bocadinho mais a realidade, que nem sempre acontecia na consulta presencial. É um ambiente mais intimidante, eu acho. Sim. Apesar de que nós tentávamos que eles estivessem à vontade e que confiassem em nós, mas acho que em casa é diferente. Estão mais à vontade, não é? É. Que é o seu meio, digamos assim. Sim. Portanto, eu acho que o futuro é mesmo um mix entre o presencial e o online. naquilo que é possível, não é? Exatamente. Há coisas que não é possível fazer virtualmente, não é? Exato. Que impactos é que tu sentiste na tua vida após a pandemia, tanto positivos como negativos? Negativos, eu acho que foi a falta de interação social. Eu senti muito, mesmo quando as aulas regressaram a um sistema misto, portanto nós tínhamos aulas uma semana presencial, outra semana em casa e era por turnos, íamos trocando, eu senti falta dessa interação social. As minhas amigas mais próximas estavam mais no outro turno, portanto eu não tinha contacto com elas e senti essa falta do convívio, da partilha das aulas, as últimas aulas que íamos ter enquanto finalistas, senti essa falta das festas, do cortejo, da queima. Essa parte mais social, académica, não é? Essa vida mais académica. Senti muita falta, apesar da universidade ter dado o seu melhor, acho que há coisas, há condicionantes que não se podem resolver. A mesma coisa, por exemplo, nas viagens, eu acho que toda a gente teve uma viagem, algum compromisso que teve que aviar com esta pandemia, é viver o momento. Mesmo a viagem de finalistas, não é? Que não se liberam, não sei se estavam a pensar em alguma coisa, mas se estavam a pensar não ia acontecer. Não havia esta oportunidade, mas tivemos baile de finalistas, que já foi bom. Foi numa altura, já foi em setembro, mas foi bom, foi bom. Foi quase um terminar. Deu para concluir mais ou menos. Um fecho, não é? Sim. Um fecho. Como é que tu vês o futuro, depois destes dois anos que passaram tão incertos, não é? Em que muita coisa mudou na tua vida e muitos planos que tu tinhas se calhar não puderam concretizar-se. Como é que tu vês o futuro agora? Eu acho que vejo o futuro a curto prazo. Isto é, todos os planos que eu faço não podem ser para daqui a um ano, ou dois, ou três. Isso eu aprendi com a pandemia. Temos que viver mesmo no presente e não ter muitos planos. Claro que, por exemplo, o estágio, eu queria estagiar naquele sítio e consegui. Esforcei-me, ouvi muitos nãos, mas esforcei-me e consegui. Eu acho que temos que viver o momento, mas esforçar-nos por aquilo que queremos, porque conseguimos, com muito esforço, conseguimos aquilo que queremos. Mas agora se calhar vais planear as coisas mais, prazos mais curtidos, não é? Sim, sim. Mais do agora. Exatamente. Qual é a mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aos de terminar o curso em pandemia, ou que estão neste momento a terminar, e a toda a comunidade académica do Porto? Sim. Aos que estão a terminar, eu diria, para não desistirem, eu sei que estamos num período ainda complicado, as coisas ainda não voltaram ao normal e, portanto, eu sei que muitos estão a duvidar onde é que vão fazer o estágio, como é que o vão fazer e, portanto, a não desistir porque tudo é possível, arranja-se solução para tudo. Aos que já terminaram e continuam a fazer um bom trabalho, eu acho que temos bons profissionais que saíram desta casa e acho que a pandemia também veio mostrar isso, que foi o lado mais humano das pessoas. Acho que se notou que toda a gente estava no mesmo barco e em ter a ajuda entre todos foi algo que ficou evidente e, portanto, para continuar esse lado e esse altruísmo entre as pessoas, continuar a fazer um bom trabalho. Muito, muito obrigada, Sara. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atenta ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá. Obrigada.